Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça revoga a prisão de Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henrique Borel. Ao conceder a bescorpos, o ministro João Otávio de Noronha destacou o fim da instrução processual e a ausência de fundamentos idôneos e suficientes que justifiquem a manutenção da prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henrique Borel. O caso aconteceu no Rio de Janeiro, em março de 2021. Logo após a morte do menino, foi determinada a prisão de Monique Medeiros e do ex-namorado dela, o médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. Em abril deste ano, o juízo de primeira instância substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, considerando que não havia mais risco de Monique interferir na instrução do processo. Além disso, o juiz citou que ela estava sofrendo ameaças dentro do presídio e, por isso, entendeu que as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal seriam adequadas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro restabeleceu a prisão. Mas para o relator do habeas corpus no STJ, ministro João Otávio de Noronha, a Corte Fluminense não abordou a necessidade nem a contemporaneidade da prisão preventiva, assim como não demonstrou porque seriam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares. O ministro observou também que não foi apontada nenhuma situação que indicasse tentativa de coagir testemunhas ou descumprimento das medidas cautelares impostas, o que torna injustificável o restabelecimento da prisão com base apenas na gravidade abstrata do crime imputado a ré. Noronha ressaltou que, encerrada a fase instrutória, o processo está pronto para julgamento no tribunal do júri, não havendo motivos que justifiquem a permanência de Monique Medeiros no regime de prisão preventiva. Com a decisão, ela poderá aguardar o julgamento do processo em liberdade.